Olá pessoal, no século XVI a burguesia vinha crescendo e com ela o acúmulo de capitais. Muitos enriqueciam de maneira que eu poderia dizer não muito honesta. A igreja católica não aceitava algumas práticas como a usura, a avareza e mesmo a mexiquinharia. Essas práticas eram vistas como pecaminosas. Da mesma forma, o ato de emprestar dinheiro a juros altíssimos causando a pobreza de quem solicitou empréstimo também era criticada pela igreja. Assim sendo, a igreja católica deixava os novos ricos se sentindo de certa forma incomodados. Por isso, para a burguesia, o calvinismo caiu como a luva. De acordo com o teólogo Calvino, existiam os escolhidos por Deus para serem salvos. E também existiam os desafortunados não escolhidos. Isso mesmo, Deus, sem qualquer análise de mérito da pessoa, simplesmente, sabe-se lá, usando que critério, escolhia quem eram os predestinados para a salvação e quem não iria ser salvo. Ou seja, separava o joio do trigo. É uma coisa muito estranha. A riqueza. A riqueza era vista por Calvino como uma demonstração de que alguém foi escolhido. A pobreza ao revés seria a demonstração de que o pobre coitado foi condenado. Nada que essa pessoa condenada fizesse poderia levá-lo ao paraíso, porque não fazia parte dos filhos de primeira classe de Deus que eram os escolhidos. Essa tese era uma beleza principalmente para aqueles que acumulavam riquezas de maneira desonesta. Não é à toa que o calvinismo prosperou principalmente na Suíça, país conhecido por ser o porto seguro para tudo o que é dinheiro vindo de fontes desconhecidas. Nesse vídeo, nós vamos analisar um pouco do calvinismo, saber como surgiu tal doutrina e qual a sua visão de mundo, e também entender o que diferencia o calvinismo do luteranismo. Então vamos lá. Nos séculos XV e XVI, a Igreja Católica vinha se afastando dos ideais do cristianismo. Papados como o de Inocência VIII, que bebia sangue de crianças, e de Alexandre VI, com toda a luxúria e perversões, poderiam ser considerados o fundo do poço. O momento era propício para o surgimento do luteranismo. Em 1517, um monge chamado Martinho Lutero, inconformado com a situação, afixou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses que criticavam as atitudes do clero. Seria o início de uma sequência de fatos que iriam ensejar uma ruptura no cristianismo e o aparecimento de outras religiões. Por outro lado, muitos reis absolutistas se sentiam incomodados com a força da Igreja Católica, em especial dos papas, e queriam miná-la. A justa revolta do Lutero foi um bom pretexto para que eles rompessem com o catolicismo e aceitassem teses que melhor justificassem o seu poder. A burguesia vinha crescendo em força e, com o acúmulo de dinheiro, passou a rejeitar algumas teses católicas, como a proibição da usura. Não queriam também sentir-se culpado por terem dinheiro no contexto social em que muitos passavam fome. Em 1509, nasceu em Neuil, norte da França, João Calvino. Em 1533, concordando com muito do que foi apregoado por Lutero, converteu-se ao protestantismo. Da doutrina de Lutero, tinha duas discordâncias. A primeira era a necessidade de fazer o bem para ser salvo. E a segunda era de que os clérigos seriam intermediários entre os fiéis e Deus. Calvino entendia que Deus escolhia alguns de seus filhos, independentemente de suas ações, para serem salvos. Por outro lado, para o francês, o próprio indivíduo poderia falar diretamente com Deus, sem a necessidade de intermediários. Em face desse antagonismo, resolveu ele mesmo expor as suas teses. Nessa época, havia um país em que a revolta dos burgueses com a igreja era ainda maior do que em outros lugares. A Suíça. Uma doutrina que visse o acúmulo de riquezas como fruto de uma escolha divina era algo alentador para os suíços. E aí, a teoria de Calvino era a música para os seus ouvidos. Em 1536, Calvino funda a sua religião e as suas ideias começam a ser difundidas na Europa. A base da doutrina era a predestinação e a defesa dos costumes, do trabalho e do lucro. Com medo de ser perseguido na França, resolveu Calvino, ainda em 1536, emigrar para a Suíça. E lá foi aceito como um teólogo de primeira linha. A ideia principal do calvinismo é a predestinação. Pela predestinação, Deus determinou quem será salvo e quem será condenado. A morte de Jesus na cruz teria servido apenas para salvar os escolhidos. E esses escolhidos deveriam ter uma vida de bons costumes. Ou seja, não seria a vida de bons costumes que levaria à salvação. Mas a salvação é que levaria a uma vida de bons costumes numa subversão da ordem lógica das coisas. Para Calvino, os escolhidos seriam agraciados com talentos que deveriam ser explorados. E o seu fruto caberia a esses felizardos. Esses escolhidos não precisavam agir de maneira cristã, porque já eram escolhidos. Evidente que essa visão de mundo leva ao egoísmo desenfreado. A doutrina de Calvino se baseia em cinco pontos. Total Deprivate Toda a humanidade nace em mar e em pecado e é incapaz de salvar-se dele. Isso é fruto do pecado original de Adão e Eva. As pessoas não tendem a amar a Deus, mas apenas a se preocupar com seus próprios interesses. Unconditional Election Cabe a Deus escolher quem será eleito. Ele determinará os salvos e os condenados. Isso tudo independentemente de quaisquer ação do homem, positiva ou negativa. Limited Atonement Apenas os eleitos por Deus foram salvos por Jesus na cruz. Irresistible Grace O fiel escolhido por Deus jamais abandonará a graça concedida. Isso porque o Espírito Santo faz com que o pecador eleito coopere e viva de forma cristã. Perseverance of Saint A palavra santo não se refere àqueles que porventura tenham uma vida admirável, mas tão somente aos eleitos que não abandonam a sua fé. O maior problema da doutrina de Calvino é justamente a predestinação. Eu, eu não concebo um Deus justo e misericordioso que simplesmente condene parte dos seus filhos sem base, sem base nas ações desses próprios filhos. Isso não faz sentido. A tese da predestinação, ela acaba com o livre-arbítrio. Pois ninguém constrói a sua salvação, mas ela lhe é dada de mão beijada. Ela cai, ela cai do céu no seu colo. As pessoas podem ser desonestas e ficarem ricas às custas de outros. E por quê? Porque essas pessoas não sofrerão pelas suas ações. E por que não sofrerão? Porque são as escolhidas. Isso não faz sentido. Por que Deus amaria mais uns do que outros? Repito, isso foge a qualquer lógica. É incompreensível como uma doutrina tão estranha tem recebido tantos adeptos. Talvez seja por, de certa forma, confortar aqueles que têm dinheiro. Mas os ricos, os ricos corretos, eles não precisam de consolo por serem ricos. A riqueza não é pecado em si mesma. Se o dinheiro foi ganho de maneira honesta e é perfeitamente aceitável que o seja, as pessoas que conseguiram esse dinheiro, elas devem usufruir do fruto do seu trabalho. Agora só um ponto importante. Quem tem muito, quem tem bastante dinheiro, é deles que Deus mais espera. Os ricos têm o dever de tentar, de alguma maneira, fazer algo pela sociedade e não se fechar em si mesmo na sua ganância. Deus espera deles essa postura. O grande risco de ter muito dinheiro é se achar superior aos demais e viver em bajulação, se esquecendo de que é apenas um ser humano e que ao pó retornará. Todos nós somos frutos das nossas ações. Aqueles que viverem em consonância com o cristianismo, que agirem de forma correta, que ajudarem o próximo, esses sim, esses sim serão os escolhidos. E serão escolhidos não por um capricho divino, mas pelos seus próprios médicos. É isso aí, pessoal. Valeu!